Minhas ovelhas ouvem minha voz E o caminho que tomo Me seguem onde quer que eu vou Minhas ovelhas ouvem minha voz E atendem meu chamado Mas a voz de um estranho não seguem Minhas ovelhas ouvem minha voz E dia após dia Elas ficam no abrisco E não se desviam Elas me amam porque Fiz por elas minha escolha E elas seguem meu chamado Minhas ovelhas ouvem minha voz Minhas ovelhas ouvem minha voz E os pastos tão verdes Onde as que eu sempre acorriu Minhas ovelhas ouvem minha voz Indo ao ribeiro fresco Conduzindo-as às águas tranquilas Minhas ovelhas ouvem minha voz Minhas ovelhas ouvem minha voz E dia após dia Minhas ovelhas ouvem minha voz 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 E o vale da morte pelo qual as guiarei algum dia Mas perigo ou mal não as tocarão Pois serei com elas pra sempre Minhas ovelhas ouvem minha voz E dia após dia Elas ficam no abisco E não se desviam Elas me amam porque Fiz por elas minha escolha E elas serem meu chamado Minhas ovelhas ouvem minha voz Minhas ovelhas ouvem minha voz Minhas ovelhas ouvem minha voz